E nisso apareceu a oportunidade da deputada Carla Zambelli de um encontro com o Bolsonaro, que foi no ano de 2022, antes da campanha. Ele queria que eu autenticasse a lisura das eleições, as urnas, nesse encontro, e por ser o presidente da república eu acabei indo ao encontro. E nisso aconteceram diversos fatos que eu vou narrar aqui, pois a minha intenção é colaborar com a investigação. Mas lembrando que eu estava desamparado, sem emprego, e ofereceram um emprego a mim. Por isso que eu fui até eles. A recompensa em fazer o que eu fiz era a promessa de emprego.